Salve galerinha, e se liga aqui no que chegou pra gente, né? Finalmente, depois de bastante tempo chegou, essa belezinha desse controle aqui, ó, da QRD. Eles mandaram pra mim aqui o Spark In 5, que promete ser um controle custo-benefício aí, que vai salvar todas as suas plays, você vai poder jogar no PS4, PC, PS5, na p*** toda, cara, praticamente. Demorei bastante tempo pra receber ele, finalmente a gente vai fazer um box aqui, vou fazer as análises, mostrar aqui todas as funções dele aqui pra vocês, e dizer a minha opinião se vale a pena ou não aí, né, vocês comprarem, mas com certeza vai valer a pena, né? Porque é um ótimo controle aí que você vai se impressionar, cara, então bora lá. Beleza, meus caras, estamos aqui, ó, com a nossa caixa, e é uma caixa bastante bonita até, né? Olha, é isso aí, vamos lá ver o que que vem aqui pra nós, vamos dar aquela abrida aqui. Ó, de primeira aqui já temos o controle, vamos aqui tirar ele, né? Já temos aqui, ó, se liga aí. Caraca, mano, olha só. Muito bonito. Vamos deixar ele aqui de ladinho, vamos ver o que que vem dentro da caixa. Esse plástico, os plásticos. Vem um suportezinho pra você colocar aí no seu celular, né? Um cabozinho aí pra você carregar o seu controle e também, né, usar aí no seu PC ou no seu videogame, né? E um manual, né, um manual aí do controle. E por fim, né, temos a caixa aqui vazia. E agora vamos pras especificações aqui dessa belezinha, né, meus caros? Então, esse aqui é um controle multiplataforma, onde você vai tá podendo aí jogar aí no seu PC, no seu celular, no seu PS4, PS5. Só que no PS5, galera, você vai poder só jogar aí os jogos de PS4. Esse é um pequeno detalhe, mas tem como relevar. E aqui, já vocês vendo, ó, ele tem RGB. Você pode configurar nesse botãozinho aqui, ó, 7. Aí você vai clicando, ó, ele tem 9 cores aí pra você tá colocando aí, né, a sua preferida. Vou deixar esse azulzinho aqui que combina. E ele tem um design fosco, assim, preto, mano, é bem bonito, ó. Eu gostei bastante, ó, se liga aí, ó. Vocês conseguem ver? E pra você que tem longas jogatinas, ele tem uma pegada ergonômica, ó. Ele encaixa super bem, assim, na mão. E nessa mesma pegada, ó, como vocês podem ver, ele tem gatilhos aqui atrás, né, que são customizáveis. E esses botões aqui, eles são perfeitos aí pra FPS ou então jogos de luta, né, se você adora. E como vocês perceberam, ele tem esse botãozinho aqui, que é o botão turbo, onde você pode configurar ele pra fazer sequências de combos ou manter algum botão pressionado. Ele também tem touch, galera, né, bastante útil. Tem giroscópio e vibrações. E detalhe, ele tem 1200 mAh, onde vai durar aí bastante tempo, né, até 10 horas aí pra você jogar bastante. E uma coisa bastante interessante, galera, é que esse controle, ele tem uma tecnologia chamada HowEffect, onde vai evitar problemas aí de desgaste e tudo mais aí nos seus analógicos, né. E vai evitar bastante aí os drifts e muitas outras coisas aí com relação aos analógicos. Se liga aí, cara. Cara, mano, isso aqui é muito da hora, cara. Vocês devem ter percebido aqui, ó, que tem entrada pra fone e também tem entradas USB-C, que eu tô aqui, ó, já no PC. Mas se caso você não quiser usar o cabo USB-C, você pode jogar Bluetooth. Então, meus caros, agora vamos para a parte melhor, que é testando essa belezinha aqui nos jogos. E vamos lá, meus caros, eu testei aqui 4 jogos diferentes com essa belezinha e foi surreal. Testei praticamente tudo no controle. E o primeiro jogo aqui foi o Zeldin, Traders of the Kingdom. E já no início eu resolvi testar isso porque esse jogo é muito exigente. E praticamente tu usa todos os comandos aí do controle. Mas pra esse eu resolvi testar uma função em específico, que foi o giroscópio. Durante as batalhas, cara, você mira e é possível movimentar ali o controle. Dá pra usar em outras ocasiões durante o jogo, tipo pra movimentar objetos e tudo mais. Mas nas batalhas foi muito divertido. Eu também testei o tempo de resposta dele nesse jogo. E até que respondeu muito bem, como vocês podem ver. Saindo do Zeldin, vamos direto pro mobile. E o da hora, mano, é que ele tem um suporte aí pra você colocar o seu celular. E isso já soma vários pontos pra esse controle. O celular fica bem firme e dá pra colocar vários tamanhos de celulares nele. E sim, o jogo é o Blood Strike, um jogo de FPS bem da hora. E o jogo configurou o controle automaticamente. Mas é claro, dá pra você configurar ele depois. Muitos jogos mobile fazem isso. Já outros, cara, você precisa de um app aí pra você configurar. Mano, o tempo de resposta dele é muito curto, cara. Fluiu muito bem. Deu pra brincar bastante e acabar com vários carinhos. E de quebra, eu ainda testei o analógico. Se liga aí como é fluido. Pra continuar os testes, eu joguei aqui um jogo de luta no PC, que foi o Multiversus. E esse daí já foi pra testar os botões macro que tem logo atrás. E sério, cara, o conforto é absurdo. E foi muito útil, olha aí, durante as partidas. Deu pra fazer vários combos bem da hora. E quem quiser jogar comigo esse jogo aí, mano, o meu ID é a Alisson Beats. Mas enfim, eu tava usando aí, inclusive, o cabo USB-C pra jogar no PC. E mesmo assim, cara, esse bichão responde muito bem, cara. Sem problema nenhum. Tanto que eu joguei várias partidas. E até mesmo depois da gravação, eu tava jogando ainda, cara. Muito bom. E não podia faltar um de corrida, né? Eu testei o Asphalt Unite, que é o 9, né? E esse, sem dúvidas, o controle se saiu muito bem também. Como é um jogo que precisa de um tempo de resposta muito curto, ele foi além disso, cara. O bom é que esse jogo, ele não é tão exigente como o Zelda. Mas mesmo assim, ele foi muito bem aí no teste. Então, meus caros, o Spark M5 tá mais que aprovado. Recomendo bastante. É um controle bastante confortável. Tem essa tecnologia Howl Effect aqui que eu gostei bastante, né? A tecnologia também dele de giroscópio ajudou em alguns jogos aí, como o Zelda. Foi bastante útil ali na mira e tudo mais. Esse botão turbo aqui também, né? Principalmente nos jogos de luta aí, que foi muito útil, cara. Quem diria, mano? E sem contar com o suporte aqui, ó. Pra você colocar no seu celular, cara. Isso daqui é um diferencial que, mano, vai ajudar muito mesmo. Se liga. E é onde você pode encontrar essa belezinha. No site oficial dos caras. E também lá no AliExpress. Num precinho bastante bacana, cara. E ele está exatamente nesse precinho aí que está aparecendo na tela aí pra vocês. Já vem com todas as taxas inclusas aí. Então, é só botar no seu carrinho e finalizar a compra, cara. Então, meus caros, comenta aí o que você achou. Comenta aí o que você achou desse vídeo aqui também. Se inscreve aí no canal. Compartilha com o seu amigo aí pra ele conhecer esse gamepad aqui maravilhoso. Meus caros, é isso aí, cara. Tamo junto. Até a próxima.